Quinta-feira, 30 de junho de 2022, já estamos no final de junho, já tá julho aí, o ano tá passando, né? Bom, eu sou Wagner Fernandes e tô todo dia aqui praticamente te dando notícias de concursos públicos porque eu quero ver você aprovado, tranquilo, estável, seguro e com uma carreira com propósito. Eu sempre digo que não adianta nada tá com um bom salário, tá com estabilidade e não ter sentido naquilo que faz, né? Então eu quero que você encontre uma carreira com propósito também. Como funciona o nosso vídeo? Eu começo respondendo uma pergunta rápida e essa pergunta eu quero que vocês coloquem suas dores, as dificuldades, os medos, as angústias e eu não tenho todas as respostas, mas a gente pode trocar uma ideia. Depois eu dou uma dica rápida e no finalzinho do vídeo, no finalzinho não, a maior parte do vídeo é isso e depois a gente fala sobre as notícias por área, concurso fiscal, legislativos, concursos da área de tribunais, policiais e tudo que é notícia de concurso aí, ok? A pergunta de hoje é do Tales. Estou estudando para a Receita Federal e sou do Distrito Federal. Com essa quantidade de cadastro de reserva, estou pensando em migrar para o Senado. Você acha muito absurdo? Vamos lá, ontem vazou um documento da banca lá do Senado que está sendo selecionada que eles pretendem mais de 800, não tem número aqui de cabeça, são mais de 800, são 19 vagas, mas mais de 800 cadastros de reserva, pessoas para cadastro de reserva. E essa é a dúvida do Tales, ele está estudando para a Receita Federal, viu esse monte de cadastro de reserva, ele provavelmente quer ficar no Distrito Federal porque o Senado é só para o Distrito Federal e está com essa dúvida. Vamos lá, Tales. Primeiro, se você falar para o Senso do Comum, vai dizer, não, que absurdo, não migre de área, isso é um absurdo. Eu diria assim, calma, vamos analisar o caso a caso. O que eu te recomendo aqui nesse momento? Primeiro, analisar a questão da Receita Federal, que você tem muita chance de ir para Brasília também com o tempo. A Receita Federal geralmente, com o tempo, Brasília é um lugar fácil de ir porque Brasília é fácil de ir para tudo que é concurso. Mas talvez você tenha que pagar em um pedágio de alguns anos numa fronteira. Então analisa isso também. E às vezes são fronteiras bem de difícil acesso, só de barco. Analise só isso, aí pode ser um probleminha. Mas vamos lá, como tomar essa decisão no sentido de você ter mais chance de estudar? O que eu faria e o que eu recomendo você fazer? Pega o edital da Receita Federal e veja o que você já domina razoavelmente. Pega disciplina por disciplina ali e veja o percentual que você domina. Coloque lado a lado com os conteúdos do provável concurso do Senado e como é que você vai ver. Dá uma olhadinha no último edital. Ou olha o que os cursos preparatórios estão... Os cursos preparatórios colocam lá os conteúdos das apostilas. Coloque lado a lado e veja o percentual que você tem de estudos já realizados para o Senado Federal. Se for muito baixo, eu diria... Se quiser fazer, faz. Eu até diria para fazer os dois, né? Mas eu manteria o foco de estudo na Receita Federal. Mas se for um percentual alto, alto que eu digo aí acima de 60%, 70%, aí seria interessante... Eu cogitaria a possibilidade, ok? Bom, agora a dica do dia. Melhores aplicativos e ferramentas para fazer flashcards, incluindo os grátis. Se você quiser mais, saber mais o link está na descrição. E agora a gente vai para as notícias do dia. Eu sempre gosto de lembrar que todos os concursos abertos e previstos você consegue ver no site próximosconcursos.com, além dos concursos abertos por profissão. São poucos que fazem isso. A gente está aí tentando ajudar. Bom, a Agência Nacional de Petróleo saiu um edital com 48 vagas para nível superior. As inscrições vão até dia 1º de agosto. Secretaria de Estado e Assistência do Desenvolvimento Social de Rondônia. Temos a banca com suplã. Estão previstas 78 vagas. E Preslo. Não sei como falar. É a Previdência de São Vicente, São Paulo. É difícil falar essa sigla aqui. Temos a Banca Indé, que logo, logo está saindo o concurso. Seduc Ceará está com comissão formada. Estão previstas 200 vagas. E Prefeitura de São Miguel do Oeste e Santa Catarina também abriu um edital com nível médio. As inscrições vão até dia 21 de agosto. Vamos conversar sobre as solicitações em análise lá no Ministério da Economia. A gente já tem atualizada a Receita Federal. São 230 vagas para auditor, 469 para analista. Logo, logo já está estourando a banca e o edital. Acelera os estudos. INSS mil vagas. Provavelmente para todo o território nacional. E os outros estão lá aguardando uma vontade política. Banco Central, Anel, NTT, AN, Anvisa, agente da PF. Então, assim, não tem muita novidade nesse concurso. Não tem muitos boatos. Então, está lá. Se quiserem sair, é só assinar um papelzinho lá. Mas não temos nada de muito concreto. Bom, do Legislativo, ontem saiu a questão do Senado Federal com mais de 800 vagas de cadastro de reservas. Eu só diria, olhe com cuidado. Cadastro de reserva eu até acredito que vão chamar. Mas não pense que vão chamar todos. Olhe com carinho isso. Quando decidi trocar de concurso. Olhe isso aí tudo com muito carinho. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte saiu edital. As inscrições até 25 de julho. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem a banca Fumar. Que quando tem a banca, a empresa que organiza o concurso já está saindo. Bom, hoje vamos começar pela área fiscal, depois policial e depois tribunais. Ok? Bom, área fiscal. Cefaz, Minas Gerais. Temos a banca, é a FGV. Estão previstas 317 vagas. TCE é Paraíba. Temos a banca também. A banca é a empresa que organiza o concurso. Ok? É a Sebrasp. Cefaz, Amapá e a FCC também. TCE é Tocantins, é a FGV. TCE é Goiás, é FCC. Estão previstas 30 vagas. E a CS Criciúma vai ser a Fepese. Com comissão formada tem um grupo de pessoas organizando o concurso, então é um sinal que logo ele vai sair. Temos o TCE Alagoas, previstas 30 vagas. Cefaz, Roraima. TCE São Paulo, CGE Roraima. Cefaz, Mato Grosso. TCE Espírito Santo. Cefaz, Paraná. E Controladoria Geral do Distrito Federal com a previsão de 43 vagas. Autorizados temos a Receita Federal, ISS Goiânia e TCM do Paraná. Em estudo a gente tem a Cefaz do Ceará, Rio de Janeiro e Tocantins e o ISS Fortaleza. Agora vamos para a área policial. Na área policial a gente vai começar os que já tem edital publicado. Você pode escrever-se nos próximos dias ou daqui ou já pode. Alguns já podem escrever. Temos o Guarda de São Luís Maranhão, Guarda de Porto Alegre, Guarda de Santa Luzia, PM de São Paulo, Guarda de Imbuguaçu, PM do Espírito Santo, Guarda de Londrina e Guarda Civil de Ouro Branco Minas Gerais. Com banca escolhida, a Polícia Científica de Goiás, temos a Banca Iades, estão previstas 230 vagas para nível médio superior. PM do Rio Grande do Norte também, Polícia Penal de Minas Gerais, todos esses com banca escolhida. Então logo, logo está saindo o PM Ceará, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Científica de Goiás, Polícia Civil de Goiás, Bombeiro de Goiás, Rondônia, Polícia Civil, PM Bombeiros, Bombeiro Rio de Janeiro e Bombeiro Piauí. Com comissão formada, grupo de pessoas organizando o concurso. Temos a PM do Amapá, Bombeiro do Amapá, Politec da Bahia, Politec do Amapá. PM Distrito Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Piauí, Polícia Penal do Rio Grande do Norte e Guarda de Boa Vista. Autorizado, quem tem competência disso pode sair o concurso, é a Guarda de Ribeirão Preto, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar de Santa Catarina, PM da Bahia, Guarda de Fortaleza, Polícia Civil do Distrito Federal e Bombeiro do Distrito Federal. Em estudo, a uma fase inicial, temos a Polícia Civil de Santa Catarina, Guarda de Vila Velha, Guarda de Manaus e Bombeiro da Paraíba. E agora vamos para a área de Tribunal, Procuradorias, Ministérios Públicos, Defensorias, tudo isso aí. Só que tem a maioria das vagas, com certeza, para quem tem formação em Direito, mas tem muita vaga para nível específico, carreiras específicas, administração, contabilidade, psicologia. E tem muitas vagas também para nível médio, né? O Ministério Público de Santa Catarina abriu o edital com 10 vagas, mais 66 de cadastro de reserva, com nível médio superior, para Procurador também. TJ Minas Gerais saiu... Nossa, um barulhão aqui, precisa ser um carro, mas vamos lá. TJ Minas Gerais saiu o edital com 284 vagas, mais cadastro de reserva. Eu acho que está saindo um avião aqui do lado, mas cadastro de reserva. TJ Santa Catarina Cartório, saiu o edital. TRT do Paraná, o edital publicado também. TRT de Alagosco, o edital publicado. TJ Piauí, Ministério Público de Goiás. PGE do Pará para Procurador e Defensoria Pública do Mato Grosso. Com banca escolhida, a gente tem o TJ do Ceará para Juiz, hoje é novidade, com o Suplã. Tem o TRT do Amapá e Pará, Maranhão, PGM de Recife, TRT do Piauí, do Mato Grosso, TJ do Paraná, Defensoria Pública de Sergipe para Defensor, Ministério Público do Pará para Promotor, Defensor do Espírito Santo, Promotor do Amazonas, Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Promotor de Roraima, Ministério Público de Roraima, para os outros cargos, Ministério Público do Pará, Promotor do Tocantins e Defensor do Tocantins. Com comissão formada, a gente tem o TRT de Goiás, TJ Rio de Janeiro, PGE Santa Catarina, Ministério Público do Tocantins, TRT do Espírito Santo, TJ Paraíba, TRT de Santa Catarina, Rondônia e Acre, Paraíba, Minas Gerais, Maranhão, Bahia, TJ Mato Grosso, Defensoria Pública do Piauí, TJ Amazonas, Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Defensor de Rondônia e Cartório de Pernambuco. Autorizado a novidade de hoje, Procurador da PGE de Roraima, 5 vagas, mais cadastro de reserva, Procuradoria do Município de São Paulo, TRT de Sergipe, do Ceará, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins, Defensor de São Paulo, TRF3, TJ Amapá. E em estudo a gente tem o concurso... Nossa, hoje estou devagar. TRE. Todos os TRS estão querendo fazer um concurso unificado o ano que vem. Bom, se você quer me ajudar, dá aí um joinha no vídeo, compartilha com os amigos e se você quiser aprender sobre uma das melhores técnicas de estudo, dá uma olhadinha em algum lugar que deve estar pipocando, que é sobre técnicas de estudo ativo, é o melhor que você pode encontrar, eu tenho certeza. Abração e sucesso!